Hoje eu vim visitar a minha tia que está aqui no Asil São Vicente Paula de Rodrigo E estou aqui com a nossa Cassiane, que é uma pessoa que está fazendo um trabalho muito bacana E aí eu tive a ideia de estar fazendo esse vídeo para mostrar para as pessoas que agora está chegando o Natal E é a época da gente fazer abrir o coração, fazer coisas boas O melhor do que ajudar uma pessoa, aonde está uma pessoa idosa Então a gente está pedindo aqui lençol, se alguém tem alguma televisão Ou quer doar uma televisão bacana para as pessoas assistirem As toalhas de banho, a gente está precisando de roupa de cama Então esse momento é o momento que a gente abriu o coração A gente está abrindo com a permissão da diretoria do lado dos idosos A gente está abrindo para que as pessoas possam estar ajudando o lado dos idosos Quem pode muito ajuda com muito, quem pode pouco ajuda com pouco Vamos andar mais aqui? Aqui é o refeitório Nós temos 40 idosos e o nosso refeitório comporta apenas 20 Então eles almoçam aqui, almoçam na sala e almoçam no barandão E tem muito espaço para a gente estar crescendo o asilo Ali é uma horta que é feita com os idosos, tem essa área toda aqui Olha só, um prédio muito grande O que precisa de um projeto, de uma reforma Para a gente estar dando mais dignidade, mais conforto para os idosos Aqui ó, hoje a comida é arroz Olha que delícia, que arro E? Branco O que mais que o pessoal gosta de comer? De tudo, de tudo A gente pega e a gente também ganha, né? A Escola Estadual fez um projeto Olha o tanto de biscoitos que a gente ganhou de doação Olha que coisa boa Olha que maravilha Aí a gente separou por dados de validade, né? Daquilo o povo de rodeiro O povo está sempre contribuindo e colaborando, né? Essa aqui é a varanda E a Cassiana demonstrou um amor muito grande com os idosos aqui E a gente está aqui pedindo a um empresário Que possa estar trocando isso aqui para colocar a feira de barco Até de alcalímpico, para ficar mais fresco Aqui tinha uma televisão, que é moio, não teve retorno Aqui, ó, a gente... Uma mesa grande aqui, ó, né? Se a gente puder, se possível, fazer uma doação Aqui é a fisioterapia, né? E se a gente puder... Eu vou doar uns equipamentos para aqui, né? A gente vai lidar, trocar algumas coisas lá Aí eu vou ver se consigo fazer os medicamentos para fazer... Porque é muito importante o idoso estar movimentando Tudo bem, pessoal, olha só Quem tem loja desses equipamentos Olha só, dá uma bicicleta para a gente Olha aqui, né? Ih, não tem nem a ideia de rodar? Vamos ajudar, vamos ajudar o lar dos idosos da cidade Então a gente vem fazendo apelo aos nossos deputados Que tem voto na cidade, que tem voto na região, né? Que possa estar contribuindo com a emenda parlamentar Para estar organizando os banheiros E a infraestrutura do lar São Vicente de Paulo Eu acho que o papel do gestor, o papel do deputado É vir nessas instituições Que são os orfanatos, que são os asilos Isso aqui é ser humano Então a gente vai fazer, tá fazendo esse vídeo Para pedir para quem? Para empresário, para as pessoas físicas, né? Que possam estar doando E mais principalmente Para as pessoas que têm o mandato Então o pessoal da vidro ao ar aqui, ó Para vir aqui e colocar assim as portinhas Um espelho Um espelho A gente quer um espelho aí As vidro açarias que podem doar Nós estamos no asilo hoje Um rodeio visitando as pessoas E estamos aproveitando assim O conhecimento que a gente tem De estar pedindo a doação Para a gente melhorar as condições Das pessoas que vêm daqui E está chegando o Natal E é uma oportunidade que a gente tem De abrir o coração da gente Para estar fazendo coisas boas E nada melhor do que estar ajudando Ajudando as pessoas Os idosos Né, doas?